A CIDADE NO BRASIL O exemplar é a segunda parte que vai do ano de 1848 até as vésperas da Primeira Guerra Mundial. O texto permite acompanhar a história europeia no citado período através não só de figuras propriamente caricaturais, mas também por meio de textos em prosa e poesias satíricas, criticando e ironizando a conduta e os atos de personagens reais e de correntes sociopolíticas, bem como os costumes nessa fase histórica. Cada sessão examina determinado país num período específico, destacando suas peculiaridades. A última sessão trata do socialismo em suas primeiras manifestações e em sua propaganda expansão pela sociedade europeia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto